Oi, gente! O bate-papo do status dessa semana está imperdível. É com a nutricionista Georgia Piccoli e está recheado de boas escolhas e de vida saudável, não é mesmo, Di? Com certeza! Nesse programa nós vamos falar sobre o livro de receitas das boas escolhas, que pode transformar a sua forma de fazer boas escolhas e muitas dicas que vêm para ir para o verão. Não percam, gente, é no status a partir das 8 da manhã na Bit.com TV.